Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a difícil decisão, escolha, oportunidade de não amamentar. Seja lá como a gente chamar, nós vamos discutir um pouco sobre isso no vídeo. Antes disso, gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências, dúvidas, sugestões, isso ajuda a estimular o nosso trabalho e levar esse conteúdo para mais famílias. Gente, eu recebo muita pergunta do tipo, Daniel, qual é a melhor fórmula láctea para dar para o bebê? Ou, ah, eu estou preocupado porque eu estou dando leite junto com o peito, Daniel, e estou com medo de desmamar? Ou, existe uma forma certa, exata, de fazer amamentação mista, de dar leite materno e fórmula láctea também? E quando a gente vai aqui para o YouTube e faz uma pesquisazinha aqui, a gente vê muito conteúdo que, por vezes, não tem um sentido científico, uma fundamentação robusta da ciência, de estudos, de pesquisas. O fato é que se percebe que essas mulheres que estão utilizando o leite artificial querem algumas informações. Então, esse é o objetivo do vídeo. Gente, a escolha de não amamentar exclusivamente ao seio é muito complexa e passa por razões diversas, razões físicas mesmo, de problemas físicos, como uma fissura, um trauma mamilar, engurgitamento, abscesso, mastite, até um físico orgânico, um cansaço. A privação de sono, as mulheres que amamentam têm uma privação de sono maior e é muito desgastante. Algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com a privação de sono. E essas mulheres, que têm essa maior dificuldade com sono, vão sofrer mais da amamentação. E aí, uma série de coisas. Uma mulher que não está preparada psicologicamente para aguentar esse processo, isso é uma coisa ainda debatida um pouco na literatura, mas causa um sofrimento psicológico. Amamentar, algumas vezes, essa mulher vai se deparar com sentimentos ambíguos, sentimentos estranhos, memórias de infância, rememorar essa infância, traumas de infância. E isso causa um desconforto em algumas mulheres. Aliás, algumas mulheres não amamentam por isso, não conseguem se acoplar bem ao bebê. E a amamentação começa a se tornar literalmente dolorosa. Dor física, mas uma dor psicológica, um cansaço absurdo. E aí, essas mulheres, que são pouco levantadas na literatura científica, se estuda muito a amamentação exclusiva, a amamentação, a amamentação, mas fala-se pouco sobre essas mulheres que chegam no seu limite e não conseguem amamentar, por razões diversas, como eu citei aqui. O fato, gente, que eu queria deixar nesse vídeo, é a necessidade dessas mulheres seguirem o seu coração. Eu gosto muito quando uma mãe chega pra mim e diz Daniel, tá difícil pra mim e eu comecei a dar fórmula e não é que eu tô melhor? Não é que fulaninho, Joãozinho, Mariazinha, tá chorando menos? Eu tô mais tranquila? Eu tô mais em paz comigo mesmo? Eu acho que a gente está melhor. Olha que coisa, né? A gente está melhor. Então, isso é importante. Agora vem um detalhe. Por uma questão moral, social, cultural, amamentar é, às vezes, uma obrigação pra mulher. Muitas mulheres se sentem obrigadas a amamentar. E aí entra um, inicia um conflito, um conflito psicológico, moral, que a sociedade, a ciência, isso é um fato, a superioridade do leite materno, algumas coisas a gente vai ter que aceitar, né? Existe uma superioridade, sim, do leite materno, a segurança, o benefício da amamentação exclusiva, isso é um fato. Mas, apesar disso, essa mulher tem que estar ciente de outras coisas, da percepção de si mesma, como eu citei. Não adianta nada uma mulher amamentando exclusivamente ao seio e, literalmente, sangrando, sangrando por dentro, sofrendo. Eu já tive oportunidades com mãe, seguimento com mãe, de dizer assim, fulana, vamos jogar toalha, assim, não tem problema nenhum, não tem problema, vamos parar com isso. Essa está se tornando uma angústia, a qualquer custo, você querer amamentar seu bebê, que você traz esse sofrimento. Você está, seu bebê não consegue sugar bem ao seio e isso o bebê percebe, gente, nitidamente. Quando a mãe não está bem, ele não vai conseguir sugar o seio, ele não vai conseguir se acoplar, entrar nessa fusão física com a mãe. E muitas pessoas, inclusive essas consultoras de amamentação, eu percebo muito pouco essa exploração do lado psicológico, de perceber que, calma, peraí, para de botar defeito no bico do peito, de ter que ficar ordenhando e translactação e isso, aquilo, outro, e a mãe está sofrendo. A mãe está sofrendo e o que a gente precisa nesse momento é que essa mãe respire fundo e diga, deu pra mim. Pra mim chegou no limite, não está sendo bom, não está sendo minimamente prazeroso. Então, não adianta eu querer insistir nessa história. Chegou ao meu limite. Então, se o limite já ultrapassou pra mim, eu não estou bem. E se eu não estou bem, meu bebê não vai ficar bem. Eu preciso abrir mão desses benefícios do leite materno. Eu preciso abrir mão disso. E eu tenho que tomar essa decisão de uma maneira consciente, dessa forma, seguindo o seu coração. Como eu citei a mãe que diz, ufa, estava bom, não aguentava mais esse fardo, ter que carregar esse peso nos ombros. E quando você tomar essa decisão assim, as coisas vão ficar mais fáceis. Porque você não vai querer ficar compensando psicologicamente e tratando sentimentos de culpa. Essa mulher que não chega nessa decisão dessa forma, ela fica cheia de culpas. Ah, mas eu tinha que dar uma alimentação. Ah, mas aí tem que dar satisfação pros outros. As amigas. Ah, não, mas eu só dou um pouquinho de leite. Ah, não, porque eu quero comprar a melhor fórmula láctea do mundo, Daniel. E milhões de coisas e começa a criar uma rotina, como eu citei nesses conteúdos sem fundamento aqui. E faz uma coisa, tem aplicativo e começa a tornar aquilo sofrido ainda só. Não sai do sofrimento. Essa mulher se não vai na sua alma, não se percebe, não percebe que alcançou o seu limite. E que aquela decisão de não amamentar está sendo bom pra ela e pro bebê. Essa mulher que se não fizer esse processo interno, de dentro pra fora, ela vai continuar com o sofrimento. Ela vai continuar pesquisando e querendo saber e cheia de culpas. E o bebê não pode soltar um pum que ela acha que o pum, os gases, é porque ela está dando fórmula. Ou o bebê se gofar é a fórmula e o bebê chorar. Ah, ela se sente culpada porque não está dando o peito. Então esse processo vai continuar, enquanto essa mulher não passar por isso. Mas, se essa mulher aceita isso bem, tudo vai ficar mais tranquilo, gente. E aí eu vou citar algumas coisas. Sobre a escolha da fórmula láctea, que é uma pergunta frequente. Daniel, tem a melhor fórmula láctea? Oh, sinceramente, gente, a gente não tem essa resposta científica, robusta. A imensa maioria das pesquisas comparam leite materno com fórmula láctea. E não tem estudos comparando marcas. Principalmente que a gente tem estudos mundiais. E aí, em cada lugar tem suas marcas, suas vendas. Hoje a gente tem uma diversidade de marcas muito grande. Tem algumas marcas que são mais caras. Tem algumas marcas que são mais baratas. E isso é, sim, um elemento para você decidir. Porque não adianta nada você pagar duas vezes mais uma fórmula láctea. Que diz, teoricamente, ser melhor. Mas a gente ainda não tem esses dados cientificamente. E você está se esfolando, como diz no baiano, se prejudicando financeiramente. Às vezes tem um impacto financeiro muito grande. E aí é o que eu falei. Olha o sofrimento vindo. Porque a culpa não foi sanada. E essa mãe começa a ter que... Ai, não aguento mais. Ou o pai está desesperado porque leite é muito caro. Então, talvez, a melhor fórmula láctea para você não é essa. É uma fórmula um pouco mais barata. Levar o fator financeiro. Eu vou fazer um outro vídeo sobre quantidade e outros fatores associados à fórmula láctea. Mas aqui eu queria ficar nisso. Nessa necessidade dessa mulher se acalentar psicologicamente e seguir a sua maternidade. Parar desses sentimentos de culpa. Essas aflições. Fazer essa decisão consciente. E para de justificar. Não tem que ficar dizendo que seu mamilo era plano e você não amamentou por isso. Sente no fundo da alma. Cheguei no meu limite. Quando você assumir isso você vai ter essa sensação que eu citei dessas mães que já tive experiências de dizerem que eu tirei um caminhão dos ombros. e aí ela consegue seguir a maternidade na boa. Sem ficar buscando outras coisas para alimentar essas culpas. É a terapia que ela fala. É assumir as coisas. É falar abertamente para si mesma para os outros para o seu parceiro para o seu pediatra. São poucas mulheres que chegam nisso nessa... Tomei essa decisão porque chegou no meu limite. Quando você falar da sua alma as coisas vão começar a melhorar. Experimente fazer isso. Se esse conteúdo foi relevante para você se inscreve no canal curte, compartilha deixe nos comentários suas experiências mais famílias podem receber essa informação. E aí E aí E aí